Os termômetros estão altos e no final de semana deve seguir o abafamento. Por isso, cada vez mais consumidores estão em busca de ventiladores e principalmente de ar-condicionado. O CIN de Lojas de Porto Alegre registrou um aumento nas vendas. Em comparação com janeiro de 2013, a elevação deste ano foi de 125%. O calor não está fácil para ninguém. A venda de ventiladores até cresceu. 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas é o ventinho gelado do ar-condicionado que as pessoas têm procurado mais para amenizar o abafamento. No entanto, essa busca está difícil. Eu estou procurando, não encontrei ainda. Quero de 921. Em algumas lojas só ficaram os mostruários. Os locais onde eram expostos os aparelhos estão vazios. O Seu Paulo, que está atrás de um, há 15 dias, veio do litoral para comprar aqui em Porto Alegre. Eu vim de Cideira onde, procurei por todo o tramandaíque, esse litoral lá, não achei nada, nada, nada. E isso aí é portátil, é bom até levar para lá, né? Está difícil. É, mas ele ainda vai ter que esperar mais uma semana para conseguir o tão esperado ar gelado. Queria ver se eu levava na hora, mas está difícil. Sai quando, então? Quarta-feira que vem. O crescimento do período de janeiro de 2013 para janeiro atual foi 125%. Espera-se que fevereiro se venda muito, que as temperaturas altas continuarão e até início de março, né? Então, o setor está em festa. De acordo com o Cinti Lojas, além da elevação nas vendas, o tipo de consumidores que adquirem ar-condicionado também aumentou. Há uma tendência já de um tempo para cá de novos clientes, né? A classe C, D e E está participando disso ativamente, então o mercado está voltado para essa categoria. Então, isso aí contribui muito também. Tem muitas pessoas empregadas, pessoas até que não tinham ar e estão comprando ar. Dona Terezinha comprou seu primeiro aparelho. Saiu da loja na esperança de que, a partir de agora, o vento seja mais refrescante. A gente já não está aguentando só com o ventilador, deu-me, eu obriguei a comprar o ar-condicionado agora. Pois é, né? Que bom que a dona Terezinha já conseguiu o seu ar-condicionado. Pois o calor parece não dar trégua. Às 5 horas da manhã de hoje, os termômetros em Porto Alegre já marcavam 30 graus. À tarde, a máxima chegou aos 39 graus e 5 décimos. Vamos ver, então, como fica o tempo na sexta-feira. Temperaturas seguem altas, Lívia? A previsão para os próximos dias não é muito animadora, pelo menos para quem está sofrendo com esse calorão. A tendência é que o alívio só chegue mesmo na segunda metade do mês. É que existe um bloqueio atmosférico na fronteira com o Uruguai, impedindo o avanço do ar polar para o Estado. Por enquanto, só resta ter paciência, tomar muita água e evitar a exposição ao sol. Amanhã, o calor pode provocar instabilidade na faixa leste, sul e na campanha. A região metropolitana terá mais uma tarde muito quente. Faz 38 graus em Porto Alegre. Pancadas rápidas de chuva no litoral norte. Mínima de 26 em Tramandaí. O dia começa com sol entre nuvens e mínima de 19 em Vacaria, na Serra Gaúcha. Tempo instável na região da campanha. Faz 36 graus em Santana do Livramento. Variação de nebulosidade e máxima de 37 em Itaqui, na fronteira oeste. O trabalho da Fundação de Economia e Estatística, ao longo de 40 anos, subsidiou importantes políticas públicas do Estado. O diretor técnico da FE, que pesquisa questões fundamentais para o futuro do Rio Grande do Sul, é o entrevistado no programa Frente a Frente desta noite. O economista André Scherer conversou com Antônio Zamanski, da TV Assembleia, a apresentadora da Rádio Gaúcha, Sabrina Tomasi, e a repórter da Rádio Guaíba, Samantha Klein. Os estudos da FE lançam luzes sobre as transformações nas atividades produtivas gaúchas. Uma das projeções atuais aponta que a diferença de desenvolvimento entre as metades sul e norte do Estado diminui significativamente com investimentos como o polo naval de Rio Grande. O aporte grande desses estudos mais recentes é que essa dicotomia sul-norte, graças a esses investimentos, isso foi superado. Hoje em dia o que a gente tem realmente é um pouquinho de oeste-leste. O que a gente tem é a região da fronteira se esvaziando. Nós temos um problema demográfico, tem regiões que se esvaziam por falta de atividade econômica. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura, 107,7. No domingo, é reprisado apenas pela TVE, às 9 da noite. No final do ano passado, o Jornal da TVE mostrou a luta de voluntários para conseguir fazer a reforma de uma creche que atende crianças carentes aqui em Porto Alegre. Com a rede de solidariedade formada e uma ajudinha da internet, esse sonho se tornou possível. Hoje nós vamos mostrar a festa de inauguração da reforma. Já na entrada, um cartaz dá as boas-vindas para quem chega. O sorriso do palhaço na parede mostra a felicidade que todos os que ajudam a manter a creche estão sentindo. Durante anos, o corredor que leva para dentro da casa foi assim. Mas depois de um mês de obras e com a ajuda de muita gente, o local ganhou, além de cores, a alegria das crianças. Fizemos um mutirão de pintura. Algumas pessoas nos doaram a grama sintética, brinquedos novos, para as crianças terem, durante o dia, a acessibilidade melhor na casa, nos materiais que é feito o trabalho aqui. Dezenas de brinquedos novos foram doados. O pátio, que antes era cinza, sem graça e até mesmo perigoso para os pequenos, ficou colorido. Uma caminhada longa, mas que no fim valeu a pena. Aqui é um espaço que elas têm para desopilar das histórias que elas têm e para conseguir receber amor e carinho, que é o mais importante na infância. A creche, acolhida a só bebê, atende 30 crianças de 0 a 3 anos. É a principal alternativa para as mães do bairro Santa Tereza, que precisam trabalhar e não tem com quem deixar os filhos. A instituição se mantém apenas com doações e a ajuda de voluntários. São os voluntários do bem, né? São pessoas que querem ajudar a qualquer custo, então a gente vê aqui o quanto a creche conseguiu adquirir coisas para as crianças só com a ajuda das pessoas. E esses voluntários do bem não vão parar por aí. O aluguel está muito alto e a gente precisava adquirir a própria casa para não ter mais esse gasto de aluguel. Então a gente está pensando no novo projeto de uma vaquinha para a compra da casa, que existem pessoas que querem ajudar nessa compra, então essa é a nossa ideia futura agora, adquirir a casa. O Hemocentro do Estado alterou o seu horário de funcionamento devido à paralisação dos ônibus em Porto Alegre. Enquanto durar a greve dos rodoviários, o atendimento será das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, com o objetivo de facilitar o retorno para casa, tanto de doadores como de funcionários. Pois é, e mesmo fechando uma hora mais cedo, a instituição reforça o alerta para a necessidade de sangue de todos os tipos, um quadro que se agrava com o forte calor e a falta de transporte. O Hemocentro fica na Avenida Bento Gonçalves, número 3722, no bairro Partenon, em Porto Alegre. Veja a seguir. No litoral norte, prefeitos e governador debatem o transporte escolar.